Eu vi tua xereca piscando por causa do bico do paravão, paravão Tô cheio de ódio e a lava e cheio de sede em cima do meu pão, do meu pão Pés sinta por cima da pica, rajada onde chata bandido Pés sinta por cima da vica, dois jovos a te deixar fodido Dá uma agachada na ponta da vara, vai, 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 não para Dá uma agachada na ponta da vara, vai, 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 não para Dá espiranha concentrada, na ponta da vara 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 Na favela quem manda é ele, canalha dos canalha Eu vi tua xereca piscando por causa do bico do paravão, paravão Tô cheio de ódio e a lava e cheio de sede em cima do meu pão, do meu pão Pés sinta por cima da pica, rajada onde chata bandido Pés sinta por cima da vica, dois jovos a te deixar fodido Dá uma agachada na ponta da vara, vai, 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 não para Dá uma agachada na ponta da vara, vai, 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 não para Dá espiranha concentrada, na ponta da vara 10 piranha concentrada, na ponta da vara 10 piranha concentrada, na ponta da vara 10 piranha concentrada, na ponta da vara Na favela quem manda é ele, canalha dos canalha Oi esse é o Will Canalha e só toca bandelão Toca bandelão, toca bandelão Toca bandelão, toca bandelão Toca bandelão É a funk do momento Bota pra bombar